Mais um movimento de intermediário de fomó, também vamos usar a caminhada, já grava bem que essa caminhada vai ser só em fogo, todos os movimentos de intermediário. Um, dois, três, faz a caminhada aberta, um, dois, três, um, dois, três, dentro da caminhada aberta a gente vai tirar a dama, agora a gente não vai soltar a dama não, a gente faz um, dois, três, e volta a dama, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, parou, chegou aqui, solta direito, pode se confiar. Vai para trás, atrás, tira a dama, um, dois, três, continuou. Um, dois, três, 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 um, dois, três. Um, dois, três, a gente pode repetir o movimento várias vezes, não só duas, só um trás, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, para sair, solta, abraça e volta. Amém. Mais um movimento intermediário de samba, continuando com o cruzado invertido, a gente vai trabalhar esse cruzado invertido ao longo desse mês de aula, continuando com o cruzado invertido, fez o cruzado invertido, tique, tum, tique, tique, tum. Quando chegarmos aqui, cavaleiro cruzando a esquerda por trás da direita e a dama cruzando a direita na frente da esquerda dela. Cavaleiro vai trazer a dama, tique, tique, tum, vai levantar a esquerda e vai pedir um giro. Como é que ele pede um giro? A mão direita dele começa a empurrar a dama, a esquerda ajuda, a gente gira a dama. Tenta fazer isso sem segurar a mão da dama, é melhor, eu fui segurando agora para mostrar onde ela estava tirando, mas na hora de fazer, vai partir, tum, tique, tique, tum, tique, tique, parou, aí gira. Um, dois, três, tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum, vamos direto. Tum, tique, 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 tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum, tique, tique, tum, um, dois, três, tum, tique, 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 tum, tique, 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 tum, tique, 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 Mais um movimento intermediário. A gente vai fazer da base, dois, três, também só fazendo base, três, um, dois, três. Na hora de ir para frente, o cavaleiro vai induzir um cambré na dama. Então, olha, fez um, dois, três, deixa a dama ali. Deixou a dama vir, traz ela de volta devagar e aí faz três, um, dois, três, um, dois, três. Gente, importante, o cavaleiro, como se for aprender cambré, uma aula nossa avançada de forró. Dá uma olhada lá, é importante, é bom sempre o cavaleiro, antes de aprender a fazer cambré com a dama, fazer aquela aula. É uma aula bem engraçada, a gente faz a espalhinha também, então faz a aula primeiro. E aí você vai ver como que fazer cambré é muito divertido. Caso você for essa aula, faz a aula primeiro, vocês vão entender a ironia do negócio. Então, de novo, um, dois, três, 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 um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três, ok? Certinho? E aí